Música O Atitude BR veio até o Brazilian Retail Week, descobrir quais são as novas oportunidades de negócios no mercado de varejo. Tem muita gente que está abrindo negócios recentemente já pensando em franquear, mal estruturou o seu primeiro negócio e já quer franquear. Você acha que isso é um modelo que todo mundo pode perseguir ou uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra? Como é que você vê isso daí? O que eu vejo é o seguinte, franquia, muito mais do que licenciar uma marca e fornecer produtos, é transferir know-how, é transferir conhecimento, transferir experiência. Ora, como é que você transfere experiência se você não tem experiência acumulada, estruturada, descrita em manuais, em checklists, em roteiros, em programas de capacitação? Então, antes de poder vender a sua experiência para alguém, você precisa acumular essa experiência e sistematizar essa experiência. Então, acho um pouco perigoso quando alguém monta um restaurantezinho e depois de três meses resolve que vai franquear. Ainda, como se diz no varejo, ainda não passou um Natal. Então, o ideal é que passasse pelo menos um ano, um ano e meio, dois anos trabalhando naquilo e acumulando experiência. E experiência, nesse caso, vai ser fruto de erros cometidos, porque você vai cometer erro. Toda vez que você começa um negócio novo, fatalmente você vai cometer erros. E cometer erros não é problema, desde que você aprenda com eles e sistematize o aprendizado que você adquire. Eu acho, de forma geral, o atendimento em lojas no Brasil, São Paulo talvez seja uma exceção, mas você saiu de São Paulo, o atendimento é péssimo. E não é péssimo porque as pessoas têm má vontade, é péssimo porque faltam processos, porque falta capacitação e falta motivação. Então, erro do empresário, não das pessoas que trabalham na sua empresa.